Aconteceu o dia D de vacinação contra o sarampo para crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Na capital, vale lembrar que 8 casos de sarampo foram confirmados e outros 80, minha gente, estão sendo investigados. Bora ver como foi a campanha. Essa princesinha foi passear com a tia, que também aproveitou para atualizar o cartão de vacinação da sobrinha. É um sábado, aí vou levar para passear, para a piscina, aí trouxe o dela, o dela, o da Laura, que tem 4 anos. O Gabriel já está em dia, porque ele tem 5. E o sábado foi dia para atualizar o cartão de vacinação das crianças. É que o Ministério da Saúde estabeleceu esta data como o dia D da campanha nacional contra o sarampo. O dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo aconteceu aqui em João Pessoa, em todas as unidades de saúde e também policlínicas municipais e nesta praça que fica no bairro de Manaíra. O objetivo é exatamente criar uma barreira contra a doença, que só aqui em João Pessoa já temos 8 casos confirmados. É uma doença que é de fácil disseminação, porque ela é passada por via respiratória. Ao falar, tu se espirrar é a forma de transmissão. E a gente precisa que nossas crianças estejam vacinadas para que estejam protegidas, para caso o sarampo apareça aí por perto delas, elas estejam imunizadas para combater este sarampo. Por ser uma doença de rápido contágio, criar barreiras de transmissão é extremamente importante, já que segundo o médico Alexandre Araruna, o sarampo pode ser fatal. É uma virose que pode vir assemelhada a uma gripe, um resfriado, daí às vezes é difícil a família ou alguém mais próximo perceber, tem que ser o diagnóstico facilitado pelo médico, e que ela pode matar. E dependendo da gravidade, inclusive, ela pode deixar sequelas, não só naquele momento, às vezes um aparente virose, um quadro respiratório, um nariz congesto, um ruxo, sede de secreção, algumas manchinhas no corpo, o que aí exatamente se assemelha à ideia de uma virose, de um resfriado, ou mesmo de uma gripe. Mas as sequelas são extremamente agressivas, deixam em qualquer parte do organismo, inclusive no trato respiratório, e que pode acompanhar essa criança ao longo de sua vida, se não matar, inclusive. Dona Edith ficou preocupada, trouxe as duas netinhas para atualizar o cartão. Elisa, de 4 anos, não havia tomado as vacinas, tríplice viral, varicela e poliomielite. Já a Luisa, de 6 meses, precisou atualizar todo o cartão, já que tomou apenas as vacinas da maternidade, BCG e hepatite B. Atendimento carinhoso, bastante pessoas interessadas em atender a gente, isso é muito bom, parabéns. Elisa chorou, mas foi forte. Uma picadinha no braço, doou um pouquinho? Mas já passou, né? Diga, 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 só um pouquinho, diga. Só um pouquinho. A campanha contou ainda com apoios importantes. A associação Rotary montou um posto volante, oferecendo para a população a vacina contra o sarampo e a atualização da carteira de vacinação com apoio da prefeitura. Nós que fazemos a malha, somos os voluntários do Rotary, viemos ajudar a participar, a realmente até vacinar, porque nós não somos técnicos, mas a gente está apoiando e está fazendo essa divulgação junto, claro, com quem deveria, com quem está fazendo, que é a prefeitura. Segundo Fernando Virgulino, mesmo com o dia D de vacinação, a campanha permanece nas unidades de saúde, onde as vacinas podem ser tomadas. E o cartão atualizado. A gente espera que os pais e responsáveis, eles continuem se conscientizando da importância da imunização. Isso não termina aqui só nesse dia D, ele se perpetua nos outros dias nas unidades. É uma vacina que está disponível em toda a época do ano, em todos os meses do ano. Basta procurar para estar colocando o cartão de vacina em dia. Muito bem, um recado importante, né? Escuta uma coisa, quando você sonha... Um instante. Um instante.